A Manu e Luísa, Pedro Lídio e Belo Vieira, Maria Eduardo, Beatriz, eu sou a Manu e ela é Luísa, eu sou a Valentina, Luísa, vai! É só colocando a cenoura, seguir as trilhas, um monte de pegadinha, bem banquinha, aí eu vou seguindo pra onde elas apontam. Eu olho debaixo e eu vejo, eu tava dormindo com a minha mãe, ele cozinha e tem chocolate na panela, ele faz bagunça, ele come a cenoura branco, peludo e aí ele transforma o ovo da Páscoa. É só você cantar a música Coelhinho da Páscoa, aí ele vem, aí ele coloca um ovo debaixo da sua cama. É a que vai deixar o ovo, então, se não for o coelhinho. Ah, meu gato, mãe! Cada um fala o seu nome. É Manu e Luísa. Eu sou a Manu e ela é Luísa. Ah! Sempre um depois do outro, sempre até... Como que liga essa tela? A mãe me falou com uma coisa. Onde? 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 Pular. Pular. Onde? 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 Não! Onde? É... Verde. Uma... Onde? Olha, ele não entendeu. Por que não? Ele tem vergonha. Porque tem vergonha. Onde? Um barco. Tá bom. Dois ovos, três ovos. Um ovo. Ovo, três ovos, três... O coelhinho tá com o figonho da gente. Não é? Eu sou o coelhinho. Com o que é o resto mãe? A gente tem outra do coelhinho. Com o que são? Vamos ver, tá? Agora fotografia. Ei! Ah, sega, sega. Qual é o meu gato mãe? É biglar. É biglar, Pedro. Obrigado, não? De nada.